Então, crianças, hoje o dia está nublado! Beatriz, quando o dia está nublado, o céu tem muitas... Muitas nuvens, Tia Candace! Muito bem, crianças, façam rodinha que eu vou pegar a massinha. Oba, massinha! Ai, meu Deus, já está quase na hora, eu preciso ir fazer um exame. E não aparece ninguém quando eu mais preciso. Ai, pior que eles são tão quietinhos, se eu pudesse eu deixava eles aqui sozinhos. Só que eu não posso assim, eles me demitem. Já pensou, doente e desempregada? Oi, querida, vim trazer sua marmita. Xaniarmo, meu amor, você caiu do céu! Ah, eu sei que eu sou um anjo, mas não é pra tanto. Então, sabe o meu exame? Já está bem em cima da hora e não apareceu nenhuma professora pra me substituir. Então você pode ficar tomando conta deles só por 15 minutinhos? Eu vou no laboratório, é coisa rápida! Eles são super de boa, eles estão brincando com a massinha agora, mas daqui a pouco é hora do lanche. Ai, depois disso, é a sua nequinha. Não tem erro, eles dormem que nem pedra, é coisa rápida. Ah, se é assim, tudo bem. Eles têm cara de ser super bonzinhos. E eu já fiz tanta coisa na minha vida que cuidar das crianças vai ser tiro de letra. Tá bom, querido. Tchau, obrigada. Então, criançada, o que vocês querem fazer agora? Jogar. Ah, ok. Mas jogar o quê? É bola! Menina, você pirou? Desce daí! Ah, tá bom. Ai! Hahaha, você caiu! Ah, agora desce daí e vem lanchar. Nossa, vocês são pequenininhos, mas são bem bagunceiros. Você não viu nada, seu trouxa? Menina, onde você aprendeu essas coisas? Com a sua avó? Hahaha, com a sua avó! Tá, tá, então vamos lanchar logo. Na minha época, a gente tinha uma música pra hora do lanche. Ela era mais ou menos assim. Meu lanchinho, meu lanchinho. Eu sei o resto! Ah, é? Então cante para nós. Não vou comer, não vou comer. Você é muito feio, você é muito feio. Tem cara de ET, tem cara de ET. Ah, cara de ET, ET, ET. Pronto, já chega, cansei. É a guerra que vocês querem, é a guerra que vocês vão ter. Agora vou ensinar vocês uma leção. Matemática. Mas a gente tá na crânia, a gente não aprende matemática. Mas vocês não vão me enrolar mais não, hein? E por falar em enrolar, segura ele! Socorro, socorro, me solta, criançada! Suas selvagens me tirem daqui! Você falou que a gente não ia te enrolar, e agora te enrolamos. Me soltem já! Hum, acho que é a hora da sonequinha. E a gente vai dormir pesado. E você vai ficar amarrada aí até a Tia Kiddice chegar. Tá bom, tá bom, crianças. Só me desarramem, que assim a gente vai brincar de uma brincadeira muito legal. A Tia Kiddice não deixa a gente brincar de esconde-esconde. A gente pode brincar de esconde-esconde aqui na sala? Tudo bem, então me desenrolem. Tudo bem. Vamos começar a brincar. Hum, gostamos de brincar de um tipo diferente de esconde-esconde. Em que só uma pessoa se esconde, e o resto tem que procurar. Hum, ok. E quem vai se esconder? Você! Ah, então tá. Nunca ouviu falar disso, mas parece ser legal. Se esconde logo, seu burro, que a gente já tá contando. Hum, já sei. Vou me esconder no armário. Elas nunca vão me achar. Vamos trancar ele no armário? Vamos! Prontinho. Ei, que barulho foi esse? Me tirem daqui! Crianças, vocês ainda estão aí? Me tirem daqui! Crianças, eu não tô ouvindo nada. Liga o som, DJ! É pra já! Gente, olha só que outra coisa ilegal tem no baú. Agora vamos destrancar o otário pra limpar essa bagunça, porque senão a tia Kandice vai brigar com a gente. Suas crianças, Deus me livre de vocês! Sabe o que vocês são? Uma espécie... Que bagunça é essa? Passou um furacão aqui por acaso? Não, a gente que bagunçou. Só pra ver você poder limpar. Ai, vou limpar essa bagunça. Pobre Kandice, agora eu sou porque ela sempre chega tão estressada em casa. Pronto, terminei. Agora fique quietinha que eu vou ler uma história. Você é um burro? É, porque você não parece nem um pouquinho um pônei. Eu sou um pônei sim. E aliás, eu sou um príncipe. Príncipe dos burros, só se for... Bom, era uma vez um castelo. Que cor era o castelo? Ah, eu não sei. É da imaginação de vocês. Continuando, nesse castelo tinha uma princesa. Ela é loira ou tem o cabelo rosa? E nesse castelo também havia um príncipe. Era um príncipe de verdade ou era um príncipe burro que nem você? Mas no reino existia uma bruxa que odiava a princesa. Eu tô reparando que você usa peruca. Chega! Chega de história! Eu tô cansado de vocês! Chani Armor? Que estresse todo é esse? Você não tá vendo essas crianças fazendo essa loucura comigo, não? Não. O que eu estou vendo aqui são pequenos anjinhos tirando um cochilo. Anjinhos? Essas crianças são umas pestes. Eles me trancaram no armário, me amarraram, fizeram músicas zumbando na minha cara. Como você consegue trabalhar todo dia com essas coisas? Chani Armor, você é muito insensível. Depois diz que quer ter filhos comigo, né? Imagina você como um pai, bela bosta que não vai ser? Mas quem disse, querida? Essas crianças são uns monstros. Chani Armor, não quero saber. Vai pra casa. Quando eu chegar, a gente conversa. Ai, não acredito. Passei essa raiva toda e ainda ganhei esbregue. Ai, não acredito. Tia Candace, que saudade. Então, bebês, o que acharam do tio Chani Armor? Ele é muito legal. É, ele cantou a música do lanchinho. Deixou a gente jogar bola. Contou historinha. E foi muito legal com a gente. Ele é um ótimo professor. Candace, querida. Oi, senhora diretora. Boa tarde. Bem, é que eu estava passando aqui pelos corredores e escutei as crianças falando. Sobre seu marido. E como estamos precisando de professores substitutos e o seu marido é uma ótima opção, ele está contratado. Pode falar com ele pra ele vir aqui amanhã mesmo. Oi, querido. Ué, você não estava toda brava comigo? Olha, querido, eu sei que você tem um pouquinho de inveja pelo fato de eu trabalhar e você não. Mas não se preocupe mais, pois a diretora da escola te contratou como o novo professor substituto. Você não acredita, meu bem. As crianças te amaram. Amanhã mesmo você começa. Como é que é? Xaninhar, amor querido. Acorde! Xaninhar. 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 Xaninhar.